Vivo em um país na América do Sul, que é a sua parte de um povo alegre, de coração nobre, e um povo cordial e feliz, que o excedente é o primeiro da cena em si, de graça o patente. Um povo que vive em uma parte de climático, quase só estreia durante os dois meses, onde suas faixas de alheias trancas, acompanhadas pela água para a chuva do sistema bônus. Vivo em um país, em recorto da Triladeca. Sombra Sera do Galéz, algodão, cacau, borracha e pedra perdiota. Sombra Sera da Vitória Révia, Ororoga, Chiguarduz, Rota Sabrina e García. Sombra Sculia, Ru, Fiscano, Sumbra e Sредa Diá. Atenção O morcegão passa aqui assim O Gê Jorge O Gê Jorge Para com o Gê Jorge O Gê Jorge, tá escuro Para com ele Oi, garotinho Tava com sede, vovô Me pediu ar e mais água Vovô, ele tá com uma sede terrível Não, a Débora falou aqui Com o meu churrasco Quer mais? O Gê Jorge tá filmando aqui, meu filho Não é brincadeira não Tá doido Ah, ele tá querendo andar de Fusca De quem é o Fusca? Seu? É meu Você que empresta pro vovô de vez em quando, né? É meu É seu? E o caminhão? É de quem? Caminhão é esse, 10 Ah É seu também? Ah, você empresta pro vovô Você empresta? Pra mamãe Pra mamãe E pro vovô, você não empresta não? Pro papai? É, cuidado É, cuidado É, cuidado É, cuidado É, cuidado É, cuidado